Uma fiscalização intensa nas rodovias federais brasileiras para alertar os motoristas sobre os riscos da direção imprudente. A operação vai ser coordenada pela Polícia Rodoviária Federal. A Operação Rodovida vai realizar mais de mil ações de fiscalização em rodovias federais. Os alvos são os pontos com maior índice de acidentes. São 100 trechos de 10 quilômetros. 16 deles estão no Paraná, 12 em Santa Catarina, 11 no Rio de Janeiro e outros 11 em São Paulo. Mais de 1.300 policiais por dia vão trabalhar na operação. Vão ser usadas 920 viaturas novas e mais 130 radares móveis. Em todo o país, existem 1.700 equipamentos eletrônicos para controle de velocidade. As ações vão até 31 de janeiro para cobrir as festas de fim de ano e as férias escolares e vão ser retomadas no Carnaval, de 21 de fevereiro a 9 de março. A Operação Rodovida vai promover ações com objetivos específicos, como a fiscalização de motocicletas, embriaguez ao volante e ultrapassagens perigosas. A intenção é reduzir ainda mais o número de acidentes e vítimas que vem caindo desde que as operações começaram dois anos atrás. No período 2010-2011, antes do início da rodovida, foram 135 mortos para cada 10 mil veículos. No ano seguinte, o primeiro da operação, a taxa caiu para 106 mortos para cada 10 mil veículos. No ano passado, nova queda para 102 mortos. Além da fiscalização, as estradas federais têm recebido obras de melhoria para aumentar a segurança. A melhoria da geometria, do pavimento, da sinalização, da terceira faixa de tráfego. Então, sempre você vai fazendo melhorias e são pontos críticos, que tem muitos acidentes. Você reduz, claro, que outros pontos vão substituir, porque vai se reduzindo percentualmente o número de acidentes, mas sempre haverão pontos com incidência maior. E nós temos que corrigir esses aspectos de engenharia, de sinalização, e com isso se reduz o número de acidentes. Também está sendo veiculada uma campanha publicitária para alertar a população sobre os perigos da imprudência no trânsito. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. É necessário que, para isso, a gente conte com o apoio do cidadão e da cidadã brasileira, do motorista e da motorista brasileira. Sem o apoio destas pessoas, nós podemos fazer o esforço que nós quisermos, mas nós não vamos conseguir chegar ao objetivo que nós temos em vista. Então, por isso que essa dimensão pedagógica dessa campanha, a criação de fatos conscientizadores, com a ida dos ministros, de autoridades para lançamentos regionais, tudo isso tem este papel, para que fique a advertência conscientizadora de que é necessário não colocar em risco a vida de pessoas no trânsito.